Ei, você não tá ligada, não tá ligada, no que eu tô falando, você tá embriagada, tá viajando Ei, você não tá ligada, não tá ligada, no que eu tô falando, você tá embriagada, tá viajando Aproveita que a cidade de Aratu tá na casa, filma a galera, faz o sinal do Ronaldinho, faz o hang-lose Tudo bem, tudo bem com vocês, tudo bem Tudo bem, tudo bem com vocês, tudo bem Tudo bem, tudo bem com vocês, tudo bem Música do Segredo Tudo bem sentado, tudo bem sentado, tudo bem sentado Tudo bem, tudo bem com vocês, tudo bem Tudo bem, Alonax Lopes, meu nome da sua diretor, aquele abraço Não para, não para, não para Tudo bem, tudo bem, Alonax Lopes, meu nome da sua diretor, aquele abraço Ei, você não tá ligada, não tá ligada, não tá ligada, no que eu tô falando, você tá embriagada, faz assim o sinal do tudo bem, dá uma moral, dá uma moral geral Tudo bem, tudo bem, tudo bem com você, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem com você, tudo bem Música do Segredo Tudo bem, tudo bem com vocês, tudo bem Bota a mão na cabeça e verso o ar Tudo bem sentado, tudo bem sentado, tudo bem sentado E você não tá ligado Segredo Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vambora que o bonde não para Cinaratum vambor